Olá, tudo bem? Tudo bem, mais um encontro de 30 minutos com você e hoje vamos falar sobre? Nós vamos falar sobre algo que a gente tem que cuidar muito, tudo a gente tem que cuidar, mas é algo que está muito exposto, né? Muito exposto. Então vale a pena a gente ressaltar aqui que a gente vai falar hoje da nossa querida pele e seus anexos, né? Que é compreendido as unhas, glândulas, a gente pode até falar um pouquinho do cabelo, né? Que compõe toda essa estrutura, essa parte visual, vamos dizer, né? Então essa pele, ela precisa de muito cuidado, ela precisa de muita atenção. A pele é interessante, né? Porque ela é formada, grande parte dela, também de água, né? E sem água, bom, sem água não tem como, a gente realmente morre, né? E essa pele, se ela não está o suficientemente hidratada, não só pela quantidade de água que a gente ingere, mas os cuidados que a gente pode dar extra, né? Que é através de protetor solar, é através de hidratante, olhinhos, e aí a gente vai para vários lugares, né? A gente pode trazer aí uma gama, se a gente for pensar na área da cosmésticas, né? Que tem tanta, infinitas hoje opções e possibilidade e preços acessíveis a todos, né? A todos, a todos. Então, cuidar da pele hoje, sim, é uma questão que não é uma questão financeira, é uma questão de hábito, hábito. Tem que entrar numa rotina, cuidar da pele, né? Porque tem dia que, assim, você cuida da sua pele todos os dias? Digamos que sim. Não, assim, é excesso, mas o mínimo necessário. O mínimo necessário. Porque o corpo pede, né? Muitas vezes, a gente sente a pele mais seca. Então, é interessante, porque dependendo de como a gente funciona, né? Você sente mais ou menos. Eu acho muito interessante essa questão da pele, que tem a ver com várias formas como cada cultura lida com isso, né? Então, nos países mais frios, tem aquela coisa de você tomar menos banho, passar mais hidratante, fazer uma outra forma de cuidar da pele, né? Sempre com esse olhar de não estragar a pele. E a gente que nasceu num lugar muito quente e tem, assim, uma certa abundância, uma cultura de tomar muitos banhos, então, realmente, a pele vai ficando muito ressecada, muito consumida, uma troca muito intensa, porque a pele, as células se renovam o tempo todo. Então, fica um ressecamento. Eu lembro que no Rio, então, quando era verão, eu ia fazer atividade, eu acordava cedo, já teve vezes, eu tomava cinco banhos no mesmo dia. É um negócio surreal, né? Porque assim... Surreal. Porque você já sua, acorda tudo, e eu não consigo colocar uma roupa limpa se eu não tomar banho. Então, assim, é uma organização muito diferente, onde a pele também sofre esse desgaste, né? Toda hora tá ali, lavando, passando, e se passa por alho, por mais que seja carinhosamente, mas tem uma abrasão, sai camadas, então, a pele vai ficando muito seca. Agora que uma boa parte do ano é frio, então, a gente lida com uma coisa que era o excesso de calor, no meu caso, né? Esse calor e umidade passa por um frio. Então, muitas vezes, a pele fica queimada, queimada mesmo de frio. As partes mais secas, você pode perceber as mãos mesmo, que são mais secas, essas dobrinhas aqui, dessas junçõezinhas, às vezes ficam tão ressecadas, que podem até começar a fazer rachadura na pele, né? Essas partes mais extremas e mais secas, elas precisam de algum cuidado dos próprios pés, né? Porque são muito grossas e recebem menos hidratação. e mais atrito. Mais atrito. Você que corre, sabe, melhor do que ninguém. A gente, quando corre nas mais longas distâncias, às vezes você precisa passar um produto entre o pé e a meia. Existem até meias especiais, às vezes você precisa passar até uma vasilhinha no pé, ou uma coisa que faça essa camada para que não haja um desgaste de fricção, e mesmo assim, tem uma abrasão ali daquele vecido, né? Então, a pele, o corpo pede, e quando a pessoa, de repente, está com uma pele muito ressecada, ela começa a ter uma coceira, uma coceira mesmo, né? Por conta da falta de hidratação. A pele fica pedindo. É muito comum em crianças, as dermatites, né? Os meus filhos que fazem natação, um deles tem um pote de hidratante na cabeceira da cama. Eu comprei lá um sem perfume, aquilo tudo dermatologicamente, sei lá, sei lá, sei lá, para ele colocar nas dobrinhas, no cotovelo, atrás do joelho, às vezes nas pernas, fica muito seco, porque passa horas naquela água, né? E depois tem a água quente, que todo mundo gosta de um banhozinho bem quentinho, principalmente no frio, e às vezes no calor. Tudo isso é um desgaste, né? Em que a pele vai ficando muito desgastada, desgastada, ela vai perdendo essa capacidade de auto-proteção, que tem uma oleosidade natural, mas se toda hora você mexe ali, você perde. Não é à toa que a gente que trabalha muito em casa, lava louça, tem muitas alergias aos produtos, são abrasivos, né? Muitas vezes não são apropriados. Mesmo que às vezes você compre um produto que é natural, biológico, biodegradável, anti-alergia, ainda assim. Muitas pessoas têm muita sensibilidade, então é um cuidado que se você não tem, te impossibilita muitas coisas, porque a pele é um, vamos chamar de um órgão? Isso. Você chama de um órgão, ela é o maior órgão. É o maior órgão, né? Nosso maior órgão. Reveste tudo, que inclusive permeia ali muitas coisas, é o início de tudo. Então, a gente precisa ter realmente esse cuidado, independente da vaidade, né? Que tem. mas tem outras coisas que são a funcionalidade antes de tudo, né? E você estava falando, então assim, a pele é nosso maior órgão, né? Mais ou menos dois metros só de pele, revestindo todo o nosso corpo, né? É bastante, né? E se a gente for pesar, estima-se mais ou menos quatro quilos de pele. Olha isso. Incrível, né? Incrível. Então, dentro da nossa constituição física, né? Quatro quilos em média é só de pele. Então, pra gente cuidar, né? De todo essa... Porque ela é uma proteção, né? E dentro da pele, fazendo essa proteção, a gente tem outras coisas. Por exemplo, os pelos, né? Que também faz parte, né? É um anexo. Que também é, assim, grosseiramente falando, também proteção. Né? Os pelos. E depois a gente pode falar sobre algumas coisas que afetam, né? Essa produção dos pelos. Um outro anexo são as glândulas sudoríparas, né? Que já vão falar. Suor. Então, são glândulas que estão relacionadas ao suor. Outro anexo é a glândula cibácea, que é o famoso sebo. Gordura. Proteção também. E a glândula cibácea, claro. Proteção. Proteção. Essencial. Essencial. E a última glândula são as glândulas mamárias, né? Que também é um anexo da pele e que a função, né? Vamos falar, na mulher é exclusivamente a amamentação, né? Produção de leite, amamentação. Então, imagina tudo isso junto, misturado, né? Nessa grande estrutura de dois metros, quatro quilos. E aí... Ah, e tem as unhas. As unhas. Ah, sim, sim, sim. Né? Que também o que que é? Proteção. Né? Proteção. E se a gente for pensar, né? Não só a proteção. Inclusive, quando é muito, né? Recomendado que não tire as cutículas ao redor das unhas, né? Porque a gente está tirando a grande parte de proteção que é essa proteção perdida. Qualquer infecção, qualquer, né? Agente ali. Ele realmente, ele é capaz de penetrar na pele, diretamente na pele. E ali causar infecções, inflamações e por aí vai. E aí, Sam, por ser um órgão tão grande, né? E tão valioso a gente também pode trazer aqui as doenças que se desenvolvem nessa pele e que tem um fundo, um caráter, muitas vezes, emocional. Né? E não são poucos, né? Não são poucos. São inúmeros, né? Eu acho que, assim, o mais clássico, o mais corriqueiro, não que não tenha valor, mas o mais corriqueiro, são as alergias, né? As alergias. Sim. E tem muitos nomes para essas alergias, né? Tem muitos nomes para essas alergias que são, na verdade, uma reatividade, né? Ao que está acontecendo, né? Pode ser realmente algo externo, né? É físico ali, do ambiente. E pode ser também que, na verdade, é um conjunto, nunca é só. Se você está reagindo a algo que está fora, é uma manifestação do que está dentro. e, às vezes, o simples contato, né? É tão sutil. Às vezes, a proximidade de algo que é considerado para aquele corpo alergênico, né? Porque não é para todos. O que é alergênico, para mim, não é para outra pessoa. E vice-versa. vai depender muito da experiência de cada um. É uma reatividade muito forte, né? Que precisa, até mesmo, às vezes, de uma contenção de medicamento, de uma substância para conter ou suprimir um pouco daquela reação exacerbada. Mas é sempre sempre tem atrelado, né? Associado a uma reatividade a algo que está acontecendo dentro de você. Conscientemente ou inconscientemente. Né? Então, a forma como tudo o que está acontecendo à sua volta, a forma de você ver o mundo, ver a vida, ver as relações, isso não é só para a pele, isso é para tudo, 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 tudo que nos acontece, está muito associado ao que, como a gente sente, né? E vê. A pele, porque ela é, como a gente falou, a proteção, ela é a camada mais externa, é o contato com o externo, é o contato com o outro. A primeira coisa que vai acontecer é o toque, né? Então, se eu não quero uma proximidade, se eu rejeito uma proximidade, se eu tenho alguma aversão a uma proximidade, eu vou causar, pode haver uma reação. Isso pode ser inconsciente, muitas vezes é, né? Ou até mesmo de alguma forma consciente. Então, é algo que o seu inconsciente perceba que não está bem, que quer, que precisa se afastar, que precisa dar um tempo ou não quer mais contato, ele pode causar uma reação para afastar. Então, se você vê tem algumas desafecções de pele que são até bastante desagradáveis visualmente, né? Algumas situações. E existe associado muitas vezes, pode até, dependendo do caso, avaliar o que está acontecendo naquele sistema, ali, naquela pessoa, o que ela está vivendo, o que ela vem vivendo, na vida dela, nas relações dela, sejam pessoais, sejam no trabalho, como ela está se sentindo, por que ela precisa estar afastada, o quanto ela precisa estar distante, afastar também os outros da companhia dela, porque aquilo está insustentável. o corpo cria um mecanismo de se tornar desagradável, é repulsivo, né? E para que inconscientemente ninguém chegue perto, é uma forma de proteção. afastada, mas é com todo mundo? Não. Umas pessoas, mesmo que seja uma afecção de pele, algumas pessoas vão ter alguns tipos, outras pessoas podem ter outros tipos, né? Pode ser também, exatamente pelo oposto, né? Uma falta de contato, tem uma demanda para uma necessidade de contato que não existe. então a pessoa a pele se ressente, né? De uma falta de contato emocional, né? Que ouve ou está acontecendo durante um tempo, tem uma um registro, uma informação guardada lá que pode vir inclusive de muitos anos, né? Onde você tem essa necessidade reprimida. Então a pele também se expressa. É claro que cada caso sempre é, nunca vai deixar de ser, sempre foi, cada caso é um caso, existem, claro, medicamentos, assim, para você tirar aquela situação rapidamente, né? Uma vez eu estava nadando, enfim, nadava dando uma piscina aberta na época, e um belo dia eu pulei na piscina, como todos os dias, e naquele dia, depois de uns, sei lá, uma meia hora nadando, eu comecei a sentir uma reação no meu corpo como se tivesse lã de vidro, me espetando, sabe o lã de vidro? Olha, só lembra, me arrepio. e eu senti aquilo como se tivesse lã de vidro no meu corpo me espetando, e eu fiquei esquentando o meu corpo, eu saí da piscina, pulei na borda, assim, correndo, e aquilo já tudo vermelho me coçando, aí eu falei com, acho que eu era o professor que estava lá monitorando, que eu já dava por minha conta, e era uma escola, era uma escola onde eu nadava, e aí eu falei assim, onde é o centro médico aqui? Eu não estudava lá, era só a piscina, eu usava lá, pagava para usar a piscina, ele me mandou ir para o centro médico, então, uma volta a correr, eu saí correndo, tinha que subir, entrar num prédio, subir uma escadaria, cheguei lá, e eu já estava em questão de segundos, completa, já estava começando a ficar inchada, minha pele ardenta, queimando, e aí a pessoa me deu um antialérgico, não queria nem saber o que eu estava tomando, apesar de eu ser farmacêutica, eu nem prestei atenção, eu só tomei aquele negócio, confiei, e como eu não usava medicamento nenhum, praticamente, então, meu corpo reagia muito rápido, né, reage até hoje, rápido a substância, porque está pronto ali para receber, então, eu, eu esperei uns minutos e fui passando, e, então, depois eu liguei para uma amiga minha que é dermatologista, e ela até investigou, fez umas perguntas, né, se de repente perguntou se as pessoas tinham mudado o produto da limpeza, né, da piscina, às vezes tem aqueles produtos que você coloca para limpar, e como é uma piscina de uso, né, no caso, as pessoas pagam para ir lá nadar, era céu aberto, evaporava muito o cloro, então, tinha que ter um cuidado diferente, de repente, mudou, usou uma quantidade maior de outro produto, e ela fez essas perguntas, mas, depois eu fui avaliar, na época, eu já estava estudando, já, enfim, já era formada em homeopatia também, e estava até estudando medicina chinesa, e eu fui entendendo um pouco o quanto das emoções daquela época, daquele período, naquele momento que eu estava vivendo, poderiam estar associadas àquela reatividade, né, então, é muito interessante quando a gente começa a ter mais consciência do que está acontecendo em nós, para a gente ver o que está acontecendo fora de nós, e é por isso, inclusive, que os médicos dessas medicinas não convencionais, eles fazem uma anamnese bem detalhada e diferenciada, né, perguntar o que está acontecendo na sua vida hoje? Isso. Por que, pelo que você está passando, o que que te faz sofrer hoje, né, além de como você dorme, o que você gosta de comer, como são as sensações para você, também o que você está sentindo, porque isso fala diretamente desse sentir que é expresso pela pele, tudo vai ser expresso por esse órgão, ele é o órgão de troca. É, é a maior expressão totalmente em troca. É uma expressão mesmo, exatamente. E você estava dizendo isso, eu associo as doenças da pele como uma grande irritabilidade, né, porque é a história da coceira, né, então, você tem que fazer essa coisa, né, então, isso está associado realmente a uma ansiedade, a um estresse, e não só a pele, mas o reflexo, né, o cabelo, ele começa a cair, quantas vezes, né, Sandra, a gente já escutou, nossa, meu cabelo não para de cair, meu cabelo não para de cair, meus cabelos não param de cair, né, então, também tem um fundo, as unhas, elas começam a ficar trincadas, né, elas descamam, também um reflexo, claro, pode ter uma série de desequilíbrios funcionais que levam a isso, né, associado à potencialização do momento, como você disse, que você estava atravessando, né, que a gente está atravessando, todos os dias nós temos desafios, então, qual é a intensidade desses desafios, ou a quanto a gente valoriza e traz isso, somatiza no nosso corpo, né, então, as unhas, então, tudo isso tem um reflexo, né, então, nada mais importante que sim, cuidar de tudo isso, mas buscar cada vez mais o nosso alinhamento, né, o nosso alinhamento, as nossas conexões, sejam através das meditações, cada um com as suas crenças que trazem esse aconchego, que seja através de uma oração, que também é uma outra forma de meditação, o pausar, né, o pausar, então, quanto mais alinhados, né, e como a gente fala, quanto mais a gente está presente no nosso presente, talvez seja mais fácil da gente fazer essas avaliações e cessar esses processos, né, porque não olhado essas manifestações, essas expressões que esse corpo está falando, a gente pode passar por um outro patamar, então, a gente muitas vezes não precisa passar para esse outro patamar de dor, de desconforto, ou desenvolvimento até de uma doença, sendo que o corpo está pedindo há muito tempo para que a gente só olhe para ele e dê esse carinho, é realmente incrível, né, tudo que a gente vive, e o que é esse santuário, esse santuário que é o corpo humano, é surreal quando a gente pensa nisso, é incrível mesmo, né, a gente olhar para ele, né, olhar e cuidar todos os dias da melhor forma possível, da melhor forma possível. É muito interessante, e realmente me vê aqui também de falar uma coisa que é muito importante, que é como a pele, ela é a expressão, é o seu vestimento, é como você se apresenta, ela está dizendo para o mundo, né, está dizendo para o mundo através dela o que tem em você, né, então, ela está colocando para fora o que está dentro, né, normalmente, na maioria das vezes, não é visto porque está dentro, e aí é a emoção. eu lembro que quando eu comecei a trabalhar com a homeopatia, né, então as pessoas falavam que em alguns casos, primeiro, eu conheci, inclusive, pessoas, amigas minhas que tinha até um caso que eu ainda estava na faculdade e eu indicava todo mundo, né, eu levava todo mundo para o médico, meu pato dava nome para elas irem, enfim, e uma delas tinha uma prisão de ventre imensa, assim, e aí foi tratar onde que ela foi, ela melhorou bastante, ficou muito legal, era uma coisa que ela nem conhecia, assim, estar regularmente funcionando e tudo, por outro lado, ela ficou com, apareceu algumas coisas na pele, umas reações, não lembro o que que era, e ela ficou muito zangada, porque tem a coisa da vaidade, né, você precisa estar, você não pode ficar mostrando aquilo, porque aquilo já é desagradável para você, né, você não quer, e você não quer que o outro também veja, você não quer se expor, e eu falei para ela, assim, olha, na época, né, eu falei, você tem muita toxina, isso precisa ser liberado de alguma forma, às vezes só os órgãos internos não dão conta, né, porque o intestino não estava funcionando, o intestino passou décadas, décadas eu não digo, porque a gente era mais nova, mas assim, anos, não funcionando, não eliminando, que era um dos órgãos de liberação imenso ali, pelo trato digestivo, não liberava, então aquilo estava muito acumulado, então quando chegou a soltar pela pele, foi o medicamento, ajudou, estava ajudando a fazer aquela limpeza, aquela purificação do sistema dela, tanto que o intestino não voltou a funcionar também, mas a pele apresentou, e então ela parou, parou os tratamentos, porque não dava conta de ficar com a pele feia, ou temporariamente ali, apesar do médico ter explicado que aquilo era temporário, e inclusive, na própria, não só na homeopatia, mas em várias medicinas, né, que falam disso, existe, tem uma classificação das doenças, onde o primeiro estágio é aparecer na pele, então a gente sempre dizia, apareceu na pele, agradeça, que bênção, que maravilha, porque se está manifestando, é o primeiro lugar onde se manifesta, então aquilo é fácil, é fácil, existe inclusive medicamentos específicos para essas classificações, as manifestações da pele são as primeiras, então se apresentou ali, é um grande sinal, é maravilhoso, porque você está vendo claramente, né, receber, eu gosto de falar, os presentes, que às vezes vem com embolhos, então se você está recebendo pela pele, a informação, agradeça, porque é o primeiro lugar, que quando não é, já está sendo suprimido de uma forma maior, porque já ficou muito tempo, a pele já não dá conta de liberar, vai ficar guardado, retido, às vezes sai um pouco pela pele, às vezes vai ficar um pouco ali retido, e você vai ter que trabalhar de uma outra forma, um pouco mais profunda, e tem uma hora que teu sistema está tão sacrificado, tão sacrificado, ele já tentou, ele já acendeu, já ligou a buzina, ele já acendeu o sinal luminoso, já fez o que, já tocou banda, e você não ouviu, então ele vai agora, fazer de outro jeito, mas por dentro, ou vai ficar mais silencioso, então, toda vez que a sua pele te der um sinal, ame esse sinal, no sentido de receber essa informação importante, que é uma possibilidade, e ao invés de só mascarar e tentar fazer com que aquilo fique bonito, veja o porquê bem por trás disso, porque é um grande alerta, é um primeiro aviso, antes que seu corpo fique sacrificado e não consiga mais colocar para esse órgão que é enorme, esse órgão que está quer mostrar para você o que que tem aí, que você pode, com toda amorosidade, cuidar e resolver de primeira, logo, né? é, querida, é justamente isso, você estava falando, eu estava aqui pensando mil e uma coisas, mas é justamente isso, né? Se a pele trouxe essa resposta, e lembrando, né, não é só a pele que está ali, tem os anexos, então, tudo está clamando, né? Então, veio através, provavelmente, de uma, das glândulas sebáceas, ou das sudoríperas, para isso se manifestar através da pele, então, são tantos caminhos, são tantas formas do corpo se expressar, e se a gente não olhar para todas essas formas, é, é um, realmente, é um, é um pesar, né? É um pesar. Pois, é só olhar para a gente, é só olhar para o espelho, e a gente começar a fazer o mantra, que eu veja, que eu receba, né, tudo aquilo que eu ainda, às vezes, estou desconectada, para que a gente saia dessa passagem, dessa vida, com tantas coisas, já polidas, né? Inclusive, a nossa pele, gostosinha, com um creminho, com um sabonetinho, né? Não precisa tomar banho cinco vezes ao dia, para ficar lá, estregando, mas que a gente tome os nossos banhinhos, né? Ai, Sandra, só você, cinco mulheres, ai, Deus, era um negócio quente, de encharcar a roupa, né? Ia malhar, depois ia não sei o que, depois ia na praia, depois ia não sei o que, era um negócio, gente, Marberto, é louco, é louco, você consegue imaginar, né? Hoje a gente conhece uma outra realidade também, que tem outras coisas além, da coisa da água, enfim, mas é isso, nunca fiquei um tempo no chuveiro não, mas é muito, então, é um desgaste, né? É um desgaste. É isso. Trinta minutos com você, um feliz fim de semana, e voltamos no próximo fim de semana, estaremos aqui, para esse bate-papo de autocuidado, e muito amor. Um grande beijo. Beijo, querida, bom fim, até semana que vem. Tchau, você também. Tchau, tchau.